. Papo reto. Não, ele já fez música no cemitério também, né, mano? Opa. Oi, irmão. O CJ? Então, sou eu, CJ. Bom, é que você demorou pra caralho. Peraí que eu até fugi o foco. O que a gente tava falando? Do teu produto, irmão. Ah, é. Então, mano, eu tenho que negociar isso pra você e é uma parada, assim, genial que eu tenho pra oferecer pra vocês dois, tá? É, mas antes eu tenho que te mostrar uma coisa que eu aprendi a fazer, mano. Eu sei imitar o PV Frango. E eu queria ver sua aprovação. Ô, chefe. Peraí. Ah, então tá bom, então, hein? Tá. Enfim. Olha, olha só. Vamos lá. Vamos focar aqui. Focar e você não dá certo. Puta que padrinho. Eu tenho que conversar com a minha equipe aqui. Escuta, a gente pode mostrar pra ele, velho? Mostrar? Não, é o mesmo marketing. É o mesmo... Tá, enfim. Olha só. Vamos lá, mano. A mesma coisa de sempre. Se liga, rapaziada. Olha, é... Vocês dois são os líderes ativos que a gente tem do outro lado aí, certo? Certo? Então... É... Por que que você não tá falando, cara? Porque eu tô escutando. Faz sentido. Ah, então... Tudo bem, então. Tá, parei. É viciante, mano. Cara, é uma... Uma parada seguinte, mano. Eu tô aqui pra vender pra vocês uma informação, cara. Que vai mudar muita coisa massa, tá ligado? Bom, do lado de vocês. Eu perguntei isso pro... Pro meu chefe aqui, pra tu. Cara, não tem ninguém aí mais da sua... Equipe que é também... Líder também, não? Como assim, CD? Tipo... Líder que tem voz ativa em outro lugar, entendeu? Que eu tenho que apresentar pra vocês. É que... O que que vai rolar aqui pra vocês que não tá entendendo? Eu vou fazer um leilão por uma informação, entendeu? E é algo fora da curva, entendeu? É algo que vai valer muito a pena quem comprar. Mas vou resumir também pra vocês não ficarem curiosos assim, ó. É... Vamos lá. Já comprou alguma caixa na Deep Web? Não. Não? Tipo... Vem algumas caixas misteriosas na Deep Web. Então... Você vai lá, paga, sei lá, 100 dólares e vem alguma coisa secreta nessa caixa que você não sabe se vai valer a pena ou não. Então, o que que acontece? Basicamente, você tem que vender, comprar essa... Ai, que merda, mano. Você tem que... Você recebe essa caixa na sua casa e aí você descobre o que tem dentro dela, entendeu? Pode ser uma coisa boa e pode ser uma coisa ruim. Mas, dessa vez, é uma coisa totalmente muito boa. Então, o que que eu ofereço pra vocês? Eu dou... A informação que eu vou dar pra vocês é tão boa que... E é algo tão exclusivo que somente a sua facção vai poder usar. Entendeu? Então, eu vou fazer um leilão com vocês dois aqui. Por isso que... É... Eu perguntei se tem mais... Algum líder. O que é que eu chamo a mais gente pra, tipo, ficar mais difícil ainda por comprar um bagulho e você quer leilo, ó. Nossa. É. Tudo bem, então. É isso mesmo. Beleza. Hã? Beleza. É tipo trazer mais concorrente que vai pagar mais e a gente vai ter que dar mais oferta. Sendo que eu e o Conor aqui, nós pagamos mesmo, nós rachamos um bagulho boa. Não. Ele entregou a peteca. Não, mas o que que acontece? É... Eu vou entregar uma coisa exclusiva que vai ser da sua família. Tipo assim, o que eu vou te dar... Nossa, eu tenho um exemplo efeito pra te dar. Eu tô te escutando. Eu vou te dar uma fórmula que somente você vai poder usar, entendeu? Tipo, não tem como outra pessoa usar também, entendeu? E é isso. Só tem como vocês dois usar. Tá. Só uma pessoa usar, entendeu? Exato. A pergunta, simples e objetiva. O que a gente tá comprando aqui é uma parada que, ao longo do tempo, muita gente que tiver dinheiro vai poder ir lá comprar? Não. Ou só quem tá fazendo o negócio agora vai ter? Sinceridade, mano. Não. É uma parada que eu acho que vai ser meio exclusivo de quem comprou, tá ligado? Outra coisa. Eu comprei hoje, por exemplo, por 4 milhões. No futuro eu posso falar assim, mano, valorizou. Vou vender por 10. Não. É seu, mano. E dependendo... A parada é tão boa que tipo, meio que você vai ter que pagar um aluguel ainda, mano. Então, tipo... Caralho, depois... Tem que ver esse bagulho aí. Você pode ser um vibrador e ele tá querendo te gastar. Porque assim, mano... Ele tem uma grana... Tem uma grana boa, tá ligado? Provavelmente, do nosso lado eu vou ser o segundo que vou ter mais grana. Que eu também quero. Exato. E tipo assim, talvez... Pô, você falou do nosso lado. Talvez você vai comercializar pro outro lado. É. E que tal por que que você não fecha essa parada pra mim e pra ele contra o outro lado? Porque é algo exclusivo de vocês, mano. De da família. Mas o outro lado não vai ter? É isso, mano. Mano, nós tá falando de negócio, mano. Vamos parar de falar de lado, entendeu, mano? É que nós quer o bagulho. Então, mano. Mas é exclusivo seu, mano. Você usa o dia que você quiser, velho. É isso. Não tem o que falar. É, mano. É, mano. E detalhe. Pra vocês não também achar também que isso vai... Você vai virar o Godmode Honda no bagulho. Não. É que tipo assim... Ah, vocês vão achar que é um bagulho idiota. Mas, mano, nunca teve, tá ligado? Pegou a visão? É algo novo. Compa, mano. Compa, mano. Calma. Deixa a gente fazer o bagulho. Isso serve em guerra pra mim, Silvio. É um avião? Sim. Pra mim, mano. Serve em guerra. Serve em guerra. Serve em guerra, serve em guerra, hein. Calma a boca. Calma a boca, Joaquim. Eu acho que então é um hospital, não? Fala mais, Joaquim. Exa! Exa. É um hospital. Eu acho que é um hospital muito legal hoje. É que não é foda. CJ, tá. É um hospital, né? A gente vai parar de tentar adivinhar. Aqui só pode sair um comprador. Ou pode sair os dois. É, é. Não pode. Tem que ser um só, mano. É que assim, mano, a gente vai bater aqui no bagulho, tá ligado? Isso aqui ele vai ter mais dinheiro que outro. Não adianta. Então isso aqui já acabou antes de começar. Por isso que eu falei, mano, precisava de mais alguns líder que tivesse mais uma grana, mano, tá ligado? Mas ele ia ganhar do mesmo jeito. Mas... Mas e se ele tiver mais... O que foi burro em chamar o Conner se eu trouxesse, sei lá, qualquer outro cara ali eu tinha dado dinheiro. Na moral, e eu demorei ainda. Se você tivesse comprado sozinho, eu ia ficar tivereco. Que maluco. E se... E se ele tiver mais dinheiro que você, mas chega num certo ponto de dinheiro e ele não fala mais. Ele não quiser mais comprar. Fora que você, como o CJ falou, você vai dar uma porcentagem hoje só, entendeu? Mano, mas só pra vocês não se iludirem também com essa parada. Gastar a vida aqui. É, mano. Aí depois que eu vi vagabundo gastar a vida... E bagulho... Enfim, mano. Mano, é... Deve ser cento milhões num cento. Isso aí é, bom demais. Tu é doido, né? Legal então, hein. Cara, eu acho assim... Resumindo, né. Mano, não é uma arma. Entendeu? Mas é algo muito útil e tipo um bagulho bobo que vai ser massa. Então... Exclusivo. Eu imagino que vai ser bom. É o money. A luneta, a baioneta... Pra gente fazer então uma parada foda então entre nós dois e nós três. Vamos fazer esse leilão ficar justo, beleza? Justo. O que acontece? Ninguém aqui, a gente vai chegar a um valor, mas você pode ir pagando bem aos poucos, tá ligado? Tipo assim... Vamos supor que a gente chegou a 100 milhões. Caralho! Porra! 100 milhões? Não, porra. Eu sonhei. Mas vamos supor que a gente chegou aos 4 milhões. Tu pode pegar ali e me pagar... É... 100 mil por... Por mês e tal, se você gostou. Caralho! Entendeu? Você tem uma chance... Uma... Eu só vou terminar... Vou terminar de receber os seus 75 milhões no final da quinta season, meu irmão. Aí é foda, né? E mesmo assim, se pá, meu nome já vai ser Glauber, mano. Você... Dono de oficina. Assim, eu não gosto de falar o gigante da colina. Eu não gosto muito de falar de negócio não, mas também não sou burro, né mano? Mas acho que não vai valer financeiramente falando, né? Tá. E aí? Hum... Mas chefe, rapidinho, todo respeito, deixa eu falar um pouquinho. Aqui. Nós só vamos pagar esse bagulho quando o bagulho estiver na nossa mão aqui, né? Não vai dar o dinheiro na mão desse cara aí primeiro não, né? Os 20%. Então, primeiramente eu preciso de 20%, tá? Pra não fazer um bagulho injusto aqui, hein, mano? Tá, mas nós... Vamos colocar algumas ofertas na mesa. Pra eu ofertar mais alguma coisa, eu preciso saber um prazo. Você quer um prazo do quê? De quando eu vou poder ver, saber, sentir, usar... Caralho... Eu tivemos um bagulho misterioso aqui que você pode sentir, mano. Por isso que eu tô falando, antes de comprar qualquer bagulho, tem que ver o bagulho. Eu vivi a cor, o bagulho é muito caro, irmãozão. Só pode vender um... É, teoricamente sim. Tu vai tá perdendo negócio, né, pô. Não, não é negócio. Tipo assim, exemplo. Se ele paga X e acabou o meu dinheiro, tu vai ganhar X. Só que tu poderia ganhar o X e o Y, que foi o meu e dele, pô. Não é, mano. Esse bagulho é exclusivo mesmo, mano. Imagina que eu tô vendendo pra vocês uma NFT lendária, pô. Tá ligado? É só seu, mano. A parada. É... E depois você pode... É, não tem outra explicação pra falar, mano. Não é? Não é NFT lendária essa parada, mano. É, como se fosse... Isso aí derrama. FT, NFT... Tá, mas tem o prazo. Ô, mano. Pode ser sincero, igual eu te falei. Hoje eu vou te mostrar uma localização e vou te dar uma parada que vai ser só seu, que só vai funcionar na sua mão. Entendeu? Só seu. Então, vamos supor que tu comprou. Porque, cara, eu tô tentando fazer essa parada ficar justa justamente por causa do RC, mano. Que ele é pobre, né, mano? Sem dinheiro. Irmão, em vida de negócio, por mais que seja justo, sempre vai ganhar quem tá disposto a pagar mais, cê sabe, né? É o seguinte. Tá, então vamos fazer uma parada. Se você tentar ser justo com um dono de mecânica e um prefeito, o prefeito vai sempre poder pagar mais. Tá, então vamos fazer o seguinte, então. Vamos resolver isso. Vai o RC e o Cono, sai na mão quem sobreviver ao Cono. Meu chate. Deu vendo. Fechou? Vamos fazer esse bagulho ser justo, vai? Vamos botar o chefe pra fazer na mão, cara. Irmão, cê tá fazendo no mesmo dia eu gastar 4 milhões e sair no soco com o RC. Cê tá querendo falar alguma coisa, velho? Cena fechamento dos caras lá. Eu já botava contradição, o RC e o chefe. Então, mano. Então a gente pode organizar também um X-Família também. Mas, cara, vocês que sabem, mano. X-Família. Tadinho, eu fiquei com dó dele, mano, que ele é pobre, não tem dinheiro, mano. Falido. Tá raspando o K1 e aí, RC. Fiquei com dó dele, mano. Aí eu falei, pô, mano. Não tem nem um milhão no banco que tá falando isso pra mim, porra. É foda, mano. Entendeu? Aí eu vejo ele aí, todo fedorento, andando mal arrumado na cidade. Parece que você arruma no escuro essa porra. Ai, que fuder, pô. Tu usa a mesma roupa, faz 2 seasons, porra. É foda aí, tá colada no escuro. Aí ele acertou o ponto. Então, mano, a gente tá fazendo uma parada aqui. Todo mundo que é mineiro tem que usar essa bota, sacou? Genial, né, mano? Todo mundo quer o quê? Todo mundo quer o quê? Falei nu. Peguei. Tá mineiro, moço. E quem é que vai comprar e quem é que vai vender? Então sou. Mano, mas, cara, vamos fazer uma parada massa aqui, pô. Porque, tipo assim, como ele é pobrão, mano... Tô falando sério, mano, a gente tem... Porque, cara, agora ele falou que o Conor vai levar isso aqui brincando. Eu fiquei com dó, mano, tá ligado? Meu namoro, eu vou chamar os outros grupos aqui pra você pagar de... Você vai ver, porra. Eu trouxe os dois que tem mais dinheiro, porra. Fala pra nós, CJ. Essa galera aí atrás, cê tá... Randola. Tudo randola. Pera aí, se respeita. Tu é legal, CJ. Bem legal, hein. Todo mundo tava na praça, eu peguei e falei... Mano, ali... Não foi assim também, não. Seu talento, sem virar a cambalhota e cantar um sertaneiro. Vem cá comigo, entendeu? Eu tava... Pô, ali vieram ele e ele me levou pra cá. Pode revessar aí, CJ, pelo ver. Cara... É porque, cara, realmente, velho, é uma parada muito foda. Aí... Não sei, mano. Não vou falar mais. Vou fazer um bate-bola sobre o produto rapidão, só pra matar a curiosidade então, vai. Já que você é pobre, não vai ter dinheiro pra comprar. Tá, esse produto eu tô comprando de quem? CJ? Puta, mano. Gigante. Gigante. O gigante da colina me deu, mano. Isso aí é anão, hein, chefe. Armado com a basura. Gigante da colina te deu? Isso aí é a furada lá. CJ, isso aí eu vou te falar, velho. Isso aí tá com cara de... Robôzinho do Pix, velho. Não é, não é, não é. É igual uma música. Eu paguei 5 milhões na season 2 e nunca fizeram a música, velho. Caralho! Filhas da puta. Eu faço aqui agora pra tu, hein. Puta merda, cadê a Didi, velho? Foi o gigante da colina que me deu, cara. Não tenho o que falar. Mais outra, outra pergunta, vai. Vai, ô pobre. Desculpa, chefe. Cara, tu quer 2 milhão, é isso? Não, 2 não posso. Tem que ser 4, mano, no mínimo. E agora pega parcelado, mano. Você tá ganhando porcentagem em cima da sua venda. Que porcentagem, mano? Essa porra aqui vai sumindo a minha conta, essa porra. Tem que dar pra algum desgraçado, velho. Então significa que se a gente achar o vendedor primário, o preço é mais barato que com você. Que vendedor primário, porra? Gigante da colina. Tu não vai encontrar o gigante da colina, porra. Não tem como achar. Só você falar com ele. Só eu falo com ele, mano. Tudo bem. Aí fica no maluco chato e se assou. Tá rolando droga? É, mano. Compra aqui, ó. Compra, meu Deus, dinheiro. Dá, vai. Vocês querem comprar ou não, mano? Não, quem nem eu quero, porra. Mas o cara vai ter mais dinheiro que eu. Não adianta falar, ah, eu dou 4 milhão. Pobre. Dá 4 de 100, porra. Isso pra mim é pobre. Desculpa. Não, fala aí. Ô, R6, tá disposto a pagar até quanto? Porque eu vou cobrir, irmão. Ah, exato, porra. Compra por dois aí, já, pro seu otário. Vale de pobre, porra. Pô, se o SPK tivesse aqui, você tava fudido. Era dois tiros na perna. Não, agora... Os 4 milhão. Os 4 milhão eu tenho pra pagar. Mas tu vai cobrir, porra. Pode comprar esse... É, porque assim, se você for falar que vai oferecer até 4 milhões, em vez de eu oferecer 5, eu vou oferecer tipo 4 milhões e 100, tá ligado? Boa. 4 milhões. Faz sentido. Mas, mano, vamo brincar aqui sobre o bagulho parcelado, então. Vamo subir esse dinheiro aí... Parcelado? Fala à vista, porra. Porra de parcelado. Não, não, não. Pra você ter chance, amigo. Que desgraça. Tu nunca te ajudava. Não, mas ele vai pagar... Não muda nada, porra. Não, vai pagar só mais. Não, uma hora ele vai peidar na farinha, ele não tem essa bala na gura toda. Claro que não, você tá querendo colocar nós dois pra competir, quem perde mais dinheiro e no final nós dois vai perdendo. O que ele vende vale mais que o que eu vendo, cara. Agora eu entendi porque você falou que ia chutar pobre hoje, CJ. Que porra açaí. Caralho. O que foi isso, velho? O que foi isso? CJ, 4 milhões tá na mesa aí, velho. É a nossa proposta. Quatro milhões? Quatro milhões. Quatro milhão. Você também, RC? Eu dou quatro milhão. Hum... Eu tenho 10 mil na conta. Então empatou, pô. É, empatou. Tem cinco reais aqui no bolso. Alguém tem que cobrir. Cobre aí. Cobre aí, cobre aí. Quatro milhões e um real. Hum... Quatro milhão e cem. Gigante, tá? Caralho. Começa assim, pô. Porra! A gente tá fazendo exatamente o que você quer, mano. Eu vou só dançar mais caralho. Caralho! Eu vou te vender mais caro depois. Leia na fogueira, velho. Caralho! É isso, pô. Quatro milhões e cento e um. Ele é grande, tá? Ele é grande, o pobre... Botou pra foder. Botou nos peitos. Tacou nos peitos dele. Se aí não tiver o dinheiro. Pai, eu tenho aqui no piso agora, cara. Pode passar lá. Pode passar lá, ele falou. É 20%. Parcelar, tipo assim, ó. 20%. Quanto que dá, Gordo? Tipo assim, se quatro milhão fosse 20%? Qual que é o montante? 200 mil. 200 mil ali, falar ali. Não, 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 não. Parcelar dá pra pagar suave, velho. Se quatro milhões, ó. Se quatro milhões são 20%. É 20% de quanto? Quanto são mais 80% desse valor aí? 3 milhões e 200, né? Ah, não, mané. Vocês não sabem qual conta, não? Ninguém entendeu pra falar a verdade. Não, 3 milhões. Não, 3 milhões. Quatro milhões são 20%. Seria um quinto. Quanto? Um quinto. Aham. Passei nada, filho. Você tá falando assim? Mais quatro. Mais quatro. 20 milhões. 20 milhões, isso que eu tô falando. Tipo assim, se eu der um lance de 20 milhões aqui, eu vou poder cobrir, pô. Mas um dia eu vou pagar. Isso aí não é injusto, pô. Até pro Conor, caralho. É, mas que cara. Eu falar que eu vou pagar 20 milhões, eu dou quatro aqui pra tu, compra o bagulho. Ô, irmão. O negócio é o seguinte. Se tu não pagar o que você tá falando aqui agora, o gigante da colina vai atrás de você. Não, mas dá pra pagar, pô. Dá pra pagar. 20 milhões arruma, pô. Só que o bagulho vai ficar muito mais caro. Exato. Isso é um bagulho, caralho, muito pica. É, é, é. Pô, eu pagaria, pô. Quatro milhão aqui que você vai pagar 20 milhões depois. Ô, Cidinho, se tu tiver dando um golpe, vendendo sonho, tu tá tirando onda. Pra porra, irmão. Ô, PV, ô, PV, com sinceridade. Você acha que eu vou chegar aqui pra vocês na sincera, na sincera? Você acha que eu vou... Cala a boca! Cala a boca! Cala a boca! Olha só, PV, eu já tô... Lá na loja do Vanilla. Falou, você tá desconfiando da porra do meu produto desde quando tu chegou aqui. Não, mas o bagulho, quando você compra bagulho assim, bagulho... É que você tava imitando ele, Cidinho. Irmão, irmão, tu acha que eu vou levar vocês, tu compra um bagulho aqui quatro milhões... Ó, não gagueja não, gagueja não. Tá batendo com a língua nos dedos. Eu levo você num cantinho ali e falo parabéns, você acabou de comprar minha virgindade. Você acha que é isso, porra? Eu achava que não era. Não é, mano. Já pensou que teu bagulho vale quatro milhões? Ah, você tá maluco? Que virgindade, Cidinho. Se ele falar que o gigante da colina é o dedão do pé direito dele... Então, isso que eu tô falando, tu tá entendendo, chefe? Agora tu tá entendendo o que eu tô querendo dizer. Aí, irmão, ali... Irmão, eu acredito no seu produto. Mas se eu pagar esses quatro milha aí, depois... Eu vou ficar do nada de ueda, velho. Você pode matar a gente. Confia, carinha de faz velho. Não, pode matar. Eu tô te falando, mano. Ó, você pode me matar, esperar eu nascer de novo, matar eu de novo. Ficar aí, botar um cara o dia inteiro no hospital me matando e me morrendo. Porra, eu tô falando, você acha que eu ia apostar? Eu tenho a maior minha vida, porra. Tá ligado? Eu sou o melhor espermatozoide de ganhar corrida, porra. Tá maluco? Eu sou gigante. Mano, vamos melhorar então, vocês não... É... Pode matar a gente, pode matar os cinco. É, você é pequenininho. Matar os cinco não, cara. Não, 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 pera aí, pera aí. Calma aí, calma aí, carai. Pode matar esses cinco aí, ó. Deu vale de porra nenhuma, carai. Cala a boca, porra. Olha lá o mineiro falando. Tutupendo. Pipipa, papapá. Ô, ô, ô. Ele arrematou, ele vai ter mais dinheiro que eu no bagulho. Fala tu. Só pra mim ver um negócio. Fala assim, eu não peguei. Não peguei. Não peguei. Mas como foi desse bagulho aí? Tu me sacaneou, cara? Ah, eu consegui. Deu uma pegadinha, deu uma pegadinha. Olha lá, eu peguei o caralho, agora eu entendi aqui. Pegadinha. Pegadinha. Gigante, tá? Enfim, mano, vamos fechar aqui pros dois e eu vou falar um valor. Vocês falam, pô, tem bala na agulha, tem interesse. Depois o pagamento. Mano, vamos focar no pagamento, viu? Oi. Fala um valor pra eles aí. Ó, ó. O que acontece? O que acontece, CJ? Eu só vou te colocar as cartas na mesa. Os dois querem o bagulho. Os dois querem o bagulho. Não bota o pau. Só que ele vai ter mais dinheiro no final das contas no falar. Então, ele já ganhou. Eu vou foder o meu amigo ali no bagulho, tá ligado? Que eu faço negócio junto com ele. Pra nada. Ele vai ter mais dinheiro no final das contas, porra. É, você vê o seu amigo lá. Ele pagou 60 milhões num Celta ali no último leilão. É. Caralho. Tá, enfim, mano. Então, eu vou falar um valor e quem falar primeiro vai... Leva. Fechou? 3... 2... 1... 75 centavos. Tem. 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 Quem falou primeiro? 75 centavos, viu? O Rece falou. Bom. Eu ganho por 75 centavos? Não. É 5 milhões. Ué, ué, ué. Bom, é isso, mano. 5 milhões, mano. Pronto. Tá. Mas é pra mim por 5 milhões? É isso? Não, joguei na roda. Quem quiser pegar, pegou e foda-se. Aí pega, pô. 5 milhões. Então... Cono, vai bater? Não, pode deixar ele. Pode deixar ele. Gigante da colina, tá? Parabéns, mano. Humildo. Compramos um anão. Parabéns, mano. Cadê o ai? Que hora que o anão entra pra aquele... Fica com isso pra tu, ai. Eu vou buscar o anão com a bazooka. Sempre quis um anão. Vai lá e busca pra ele lá o que que ele ganhou, mano. Vai lá e busca pra ele lá o que que ele ganhou, mano. Traz lá, mano. Vem da QTA na proposta, hein. Então, mano. Ainda bem que tu não deu isso pro chefe. Bota a piru com a canela aí, pô. Consegui um piru de borracha. Valeu, Galvez. Ó, tu vai me mandar agora no Pix, hein. No 42... No 41... Não, qual que é meu Pix? Meu Deus, cara. Galera, deixa o... Deixa eu arrecer, mano. Eu busquei um anão da Deep Web. Eu não sei nem o que 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 é, véi. Ó, 42, fechou? Tu vai me mandar 820 mil, mano. Não, não, CJ. É 1 milhão. Não, 820. É 1 milhão. 1 milhão, 20%. É 1 milhão. O cara quer menos? É 1 milhão, CJ. Não, tu vai me mandar 820 mil aí, mano. É 4 milhão, né, CJ? Não, eu sou superficioso, mano. Que? É o que? Eu sou superficioso, mano. É melhor usar. Então, você tá dando 16% do valor total. Não tem problema, mano. Certo. Ô, CJ. Vamos abateria tudo aí da cisão passada que você tinha com a gente. Fazer o quê? A bateria tudo aí da cisão passada que você tinha com a gente. Não entendi o seu estilo de humor, mano. É estranho. Fala de novo. Não, você tava devendo, entendeu? Você tinha dívida pra eles? É 4.2 o teu pixel, CJ? Ô, mano, Spark, esse aí é o do Gab, mano. É 4.2 mesmo. É 4.2. 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 Eu acho que o do Gab, ele é 4.1, mano. 4.7. Eu acho. Depois que tu receber esse dot, tu entra lá pra tomar uma paulada no fio. Ah, eu não vou mesmo, não. E com fala no meu ouvido, vai... Não. Perda com o Gabigol, CJ. 820 mil. Aí, rapaziada, enganamos mais um trouxa! Não, mais um trouxa! Aê, mano! É um trouxa! Bora, bora, bora! Bora, bora, bora! Não, 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 tô sonho, tô sonho, tô sonho. Que louco, hein? Segue a gente aí. Irmão, saudades de você, véi. Forte abraço aí, meu irmão. A gente te vê. Bom negócio aí, velho.